Hoje a gente tá pronto para mais um vídeo Ai peraí, tá caindo aqui no celular E hoje é testando os trens que eu comprei ontem Porque eu não tava gravando, mas eu comprei milhares de trens E vamos ver Vamos começar por esse, que é aquele, né E depois a gente pega os outros Tem até o trem do Batman, que eu sei que vocês querem ver o trem do Batman Vamos pegar o trem do Batman Olha aqui, esse daqui é o trem do Batman e tem o trem do futuro Mas eu não desbloqueei ele, né Em breve, em breve eu vou conseguir esse trem Mas ainda não tenho, né Mas eu tenho o trem, eu tenho o trem do Batman Olha aqui, gente O tremzinho do Batman São o tremzinho dele Depois vamos ver qual é, como é o vagão dele Porque esse daqui não é os vagões dele, né Esse daqui é os vagões de moeda Aqui não é, né Aqui não é, né Aqui vamos fazer mais coisas Não, obrigada Propaganda chata Diga isso pra me alegrar O vagão O vagãozinho do Batman 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 Tu tem asinha Tu tem asinha Tem asinha nos negócios Tem uns ceguinhos E outro Outro trem Vamos testar os trens O trenzinho do Batman É bonito Vamos testar Vamos testar Trestar Imagina testar Esse daqui é o que a gente tinha, né E tem o trem de papel Trem de papel Trem de papel Propaganda chata Digam isso pra me alegrar É horrorosa mesmo Que que é isso? Ninguém gosta disso Só vou magoar As propagandas Só vou magoar A empresa das propagandas Vamos com um trenzinho de papel Trenzinho de papel Agora vamos ir Esse daqui Que eu comprei Mas eu não usei ele, né Olha os vagão dele É bonitinho até Não é o vagão de Daqueles de De merda As esmeraldas vão dentro do vagão De passageiro mesmo É até bonitinho Não Três mais aqui Não Propaganda chata Digam isso pra me alegrar Vamos magoar A empresa de propaganda Tô falando bobagem já Tô falando muita bobagem Magoar a empresa das propagandas Porque isso daí Não serve pra nada A empresa Ai, eu não queria ir com esse trem Galera Gertrude Gertrude Essa Gertrude Isso daqui eu peguei O trem da Gertrude Agora vai o vagão de troços aqui Agora não vai dar pra mostrar Como é o vagão dele Mas depois vai jogando com esse daqui também Depois, né Putsch Imagina se eu consigo um trem novo aqui Acho que também vai testar Porque aí eu não Acho que bati Acho que quase bateu Vai pra cá Trem 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 Se a empresa de propaganda Tá vendo isso Vai ficar Vai ficar Vai tá triste Mas eu quero que eles Fiquem triste mesmo Olha só o vagãozinho dele É redondo Trem 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 Vamos ver Trem Pode ser Ó, tem esse daqui também Vamos com esse daqui Também não vai dar para todos os vídeos, então Vai dar só Olha aí, Esqui Conseguimos um treino novo Eba Eba que babá Não sei porque eu estou rindo Se eu estava acabando de chorar agora Sério Vou pegar os passareiros Vamos lá, Batei 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 ORIGONIS TOFIGIT ORIGONIS TOFIGIT ORIGONIS TOFIGIT ORIGONIS TOFIGIT MAGO! Propaganda chata, digam isso pra me alegrar, podemos magoar! Empresa de propaganda! Propaganda chata, digam isso pra me alegrar, essa empresa de propaganda não tem nada a ver, porque podemos magoar empresas de propagandas! Ó, dá pra, peraí, peraí, a galerinha, a galerinha! Não tô mexendo no meu celular! Tô tocando na tela do meu celular! A galerinha tá mais bom ainda, vamos! Vamos! E vamos! E vamos! Trenzinho das bolas! O que é aqui? É o trem em formato de bola! Treninho das bolas! Treninho Das bolas de propaganda! Treninho das bolas de propaganda! Treninho das bolas de propaganda! Treninho elétrico! Propaganda chata Digam isso pra me alegrar Empresa horrorosa Vamos magoar nessas empresas Olha esse trem O trem vai engolindo pessoas O trem engolidor de pessoas Vamos indo Isso aqui não é assim, outro Acho que já usou todos o trem Não, só faltam mais alguns Propaganda chata Digam isso pra me alegrar Quem fez essa propaganda Não tem nada Não vai ganhar dinheiro Eu nem sabia o que falar Por isso que eu tô falando qualquer coisa Vamos com esse trem Que não serve para nada Eu vou com isso aqui Propaganda chata Digam isso pra me alegrar Essa empresa Não serve para nada Vamos magoar Essa empresa Eu fico falando Uma coisa aí Isso daqui é um carro ou um trem? Isso daqui é um carro ou um trem? Isso daqui é um carro Isso daqui é um carro Isso daqui não é trem Não conseguimos o trem Não, obrigada Propaganda chata Digam isso pra me alegrar Essa empresa Não serve para nada Vamos magoar Essa empresa Não serve para nada Não serve para nada Esse trem aqui é uma maré fumaça Misturado com carros É o último trem Não tem mais nenhum trem Com certeza Só se eu consigo comprar Mais um trem Com todas essas moedas Que a gente Trem, né? Propaganda chata Digam isso pra me alegrar Vamos magoar É sempre de propagandas Eu sou muito nervoso Galera Eu não falo isso Olha É um carro trem novamente Só que ele tem uns buraquinhos Na cabeça do carro Tem dois buraquinhos Na cabeça do carro Vamos magoar Vamos magoar Vamos magoar O fogo está fazendo fotos Aqui então Se o som sai do... Vamos tentar comprar um trem Vamos tentar comprar um trem Meu Deus Caiu Aqui O que que é isso daqui? Vamos ver se eu consigo comprar Mais um trem Não Não Vamos testar o normal Vamos ver como é o normal Porque faz tanto tempo Que eu nem se lembro Como é o normal Propaganda chata Digam isso pra me alegrar Vamos magoar É sempre de propagandas Horrorosas Agora é assim A minha música da propaganda É assim a música Da minha propaganda O trenzinho É normal O trem Tipo um bondezinho Assim O trem normal É o trem normal É o trem comum É o normal Mas eu acho que Não sei mais que trens Trens novos Tren novo Galera Tren novo Será que é testar um trem novo? Ganha um trem novo Gente Você tá louco Bichinho Tá louco Bicho 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 Você tá louco Por que eu tô nesse Aqui Se eu tô aqui Bicho 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 Eu não quero isso Gente Como eu saio daqui Tá chato demais Já Tren novo Que trem é esse? Jesus Que trem é esse Que a gente conseguiu Jesse disse Mas eu ganhei um trem novo Né? É Vamos Com o nosso Trenzão Gente Se você gostou Desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho E tchau